Muita onda, black lança, no santo amaro, vou chapar Muita onda, black lança, no santo amaro, vou chapar Nós matem contra nós ninguém Hoje tu vai ficar igual Glock sem roupa Deixa eles se amostrar, fingir que tá bem Pra pegar minha tropa nem fazendo arruba Tá de 200k, só de digital Só sendo Paypal e eu não vou parar Hoje eu tô bem melhor que os anos atrás Dinheiro a mais, já não falta mais Muita onda, black lança, no santo amaro, vou chapar Muita onda, black lança, no santo amaro, vou chapar Ela é rica pai, OnlyFans Quer usar o lança do santo amaro Colocou peito de silicone Tomei o melzinho, hoje nós vai transar Mais um hotel, ainda bebi Fuma, fuma, um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Mano, eu tô viciado no lucro Batei o boom bap e o trap Zero, fato, você sabe eu sou o único Original com caixa mais caro do game Ouro no dente, bala no pente Eu fudo essa bitch, eu nem sei o nome dela Será que ela é GP? Ela é rica pai OnlyFans Quer usar o lança do santo amaro Colocou peito de silicone Tomei o melzinho, hoje nós vai transar Vamos mesmo, mais um hotel Ainda bebi Fuma, fuma, um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Muita onda Black lança O santo amaro O chapa Muita onda Black lança O santo amaro O chapa O cheap O relacionamento O chapa O chapa O chapa